A estimativa do governo federal é que a liberação de recursos do FGTS vai injetar na economia brasileira cerca de 40 bilhões de reais até o próximo ano. No Maranhão, a previsão é de aproximadamente 450 milhões de reais. O valor de 500 reais é limitado para cada conta, mas se o trabalhador tiver, por exemplo, 5 contas entre ativas e inativas, poderá sacar até 2.500 reais. O saque imediato no valor de 500 reais para quem possui contas ativas e inativas não vai alterar em nada as regras atuais de recebimento do FGTS para quem for demitido sem justa causa. Essas mudanças só irão acontecer para aquele trabalhador que optar pelo saque aniversário do fundo de garantia. Com o saque aniversário, o trabalhador poderá sacar uma parte do FGTS todos os anos, mas em compensação perde o direito de sacar todo o dinheiro do fundo se for demitido. Nós temos que separar o que é FGTS, saque aniversário e saque imediato. O imediato é esse até 500 reais que todo mundo vai receber, todo mundo que tem saldo. O outro, saque aniversário, essa é uma escolha. Olha, eu tenho um saldo e eu quero receber todo ano um percentual do meu saldo. Esse eu vou lá e contrato. Então eu posso escolher receber ou não. São ações diferentes. Para a população que tem dívidas, o saque imediato de 500 reais servirá para o trabalhador tentar dar uma reequilibrada nas contas. Boa parte dos endividados no Brasil tem dívidas até 500 reais, então mais ou menos 20 milhões de pessoas. Para essas pessoas é uma boa oportunidade para reduzir, para negociar e para eliminar essas dívidas. Portanto, nós achamos que não vai ter tanto um impacto imediato sobre o consumo, e sim um impacto sobre redução de dívida, possibilitando que no futuro próximo as pessoas possam voltar a consumir, voltar a utilizar crédito para consumir. A Caixa também disponibilizou alguns canais de comunicação para que o trabalhador possa entrar em contato e tirar dúvidas. Para verificar se você tem saldo, no 0800 724 2019, você consegue ter as informações se você tem saldo disponível. Lembrando, sempre com seu CPF ou PIS. Agora o app, ele é fácil de baixar, você entra lá na sua loja e coloca FGTS Caixa, ele é leve, então não consome da sua internet. A Caixa não manda mensagens pelo WhatsApp ou pelo SMS aguardando resposta ou sua senha. Então, muito cuidado com isso, porque, é claro, o desavisado com o esperto fazem uma mistura boa. E é uma coisa que a gente chama muita atenção. Nós não mandamos para você o WhatsApp com link de acesso para você devolver sua senha. Aliás, banco nenhum pede senha por escrito, então a gente reforça isso, tá? Use somente o aplicativo oficial da Caixa, nossas agências, nossas casas lotéricas. É ali que você vai receber o seu dinheiro.